Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sou André Pontes do site Coluna da TV. É sempre um prazer tê-los diariamente aqui nos assistindo em nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que acompanha, quem está chegando pela primeira vez também sejam bem-vindos. Olha só gente, no vídeo de hoje a médio paranormal que nos traz aqui diariamente previsões exclusivas. É exclusiva meu filho, põe exclusivo porque dá trabalho para fazer. Você só vê as previsões dela aqui no canal. Ela vai trazer mais informações a respeito dessas queimadas que tiveram, que vem tendo na Amazônia. Ela vai falar o que vai acontecer, se vai ter de novo, se não vai ter. Vai sempre nos atualizar. Oi Tânia, tudo bem? Pode falar suas informações. Olá André, vim também responder aqui outra pessoa que me perguntou também no canal em relação a essas queimadas que estão acontecendo na Amazônia, se vai ter a possibilidade de voltar, né? Porque o pessoal está falando, comentando sobre o desmatamento, sobre essas coisas todas que estão acontecendo. Eu vim te dizer que não vai ser só aqui no Brasil. Em outros lugares do mundo também vamos ter notícias de queimadas. muitas queimadas, vejo muito fogo em várias áreas, em vários lugares. Então, fica aqui somente a minha previsão para que as autoridades, de uma forma ou de outra, que não estão cuidando do que é para ser cuidado e que fiquem de um olho mais aberto em relação à Amazônia e toda a Mata Atlântica. Tá aí, então vocês ouviram as informações da Médio Paranormal, a Tânia Macedo. Vem muita coisa por aí, né? Lembrando que a Tânia não erra. Tudo que ela fala, infelizmente, acontece. Tem coisas que não é positiva, mas acontece. Sempre com o objetivo de alertar, a gente traz as previsões dela aqui diariamente para vocês. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não perca que aqui no canal teremos outras previsões exclusivas da Tânia Macedo. Fiquem ligadinhos aqui, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Fica por dentro de tudo que acontece em nosso canal, tá? E acesse o nosso site, é o colunadatv.com. Curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias, tá bom? E meu Instagram, arroba André Pontes, esse que está na tela. Sigam lá. Um super beijo para vocês. Um beijo de luz para todos vocês. Fiquem ligados no canal. E a gente se vê em outro vídeo aí.